E infelizmente a nossa região, e principalmente o município de Senha, está consternado com uma fatalidade que aconteceu no município. O pai, Diego Soares dos Santos, de 35 anos, juntamente com seu filho, Artu Talharo dos Santos, de apenas 9 anos, espectador. Somente 9 anos tinha essa criança. Foram, vieram a óbito. E a gente não tem outra coisa a falar, a não ser que realmente foi uma fatalidade. Foi um acidente que ocorreu. Segundo consta as informações de uma das testemunhas que estava no local, que inclusive é prima de Diego Soares, o Flávio Silva. Eles tinham ido a uma festa na localidade de Senha. E próximo a onde eles estavam, havia uma fazenda de seringas. E os dois resolveram sair, depois de comemorar ali, naquele momento agradável, saíram juntamente com o casal. O casal de amigos foi na frente também de moto e eles vinham atrás. O pai e o filho. O pai vinha e o filho vinha na garupa dele. Foi quando eles perceberam que alguma coisa tinha ocorrido, devem ter ouvido barulhos de alguma coisa, de algum acidente, de alguma colisão. E voltaram para a localidade e já viram a moto do pai ali tombada com os dois acidentados, de forma gravíssima. Foi quando que eles perceberam que o pai já tinha vindo a óbito por traumatismo crâniano. A criança, o Arthur Santos, também estava muito machucado, estava numa situação delicadíssima e foi levado para o primeiro hospital em Issem. E lá recebeu todos os socorros, mas os médicos perceberam que a situação ali era muito mais grave do que eles imaginavam. Foi quando ele foi transferido para o hospital em Rio Preto, o hospital da criança e maternidade. E lá recebeu todo o atendimento, todos os cuidados dos médicos. Isso tudo aconteceu agora, espectador. Dia 12, no sábado. Só que, infelizmente, mesmo com todos os cuidados dos médicos, a criança também veio a óbito, deixando todo mundo consternado. Inclusive, a TV Rio Grande publicou essa notícia esse final de semana, justamente assim que já saíram nas mídias, falando a respeito do fato. E várias pessoas deixaram seus sentimentos, inclusive várias pessoas da nossa produção também ficaram ali muito chocadas com o fato. E até então, até o presente momento, os responsáveis ainda não chegaram à conclusão do que de fato levou a moto a entrar em colisão com a árvore. E agora as autoridades estão verificando o que de fato levou a esse acidente e o que levou a essa fatalidade que deixou simplesmente todo mundo consternado.